Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo de XCM e hoje estamos aqui fazendo mais um passeio aqui de final de semana, final de tarde aqui de domingão, só para a gente não passar o final de semana em branco sem andar de moto, estou aqui com meu brother Gabriel, Gabriel de Limeira, vamos passear aqui pela região, fazer o mototurismo, colocar a Teneré para andar um pouquinho, de boa aqui, a gente acha umas estradinhas de terra aqui para andar de leve. E aí 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 O que foi? Tá batendo? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 Vamos lá. 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 Que da hora. Vamos lá. 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 Vamos lá.